Salve seus maravilindos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui com a minha conta depois de flopar mais de 10 cavaleiros dos últimos banner, a gente vai fazer invocação aqui agora, fazer tudo até pegar não repita isso que eu faço no primeiro dia, porque o certo é 40, mas a gente não aguenta, a gente invoca tudo então você que tá chegando agora, que curte, pelo menos dá uma força aí, deixa seu like, se inscreve no canal se quiser ganhar uma graninha extra, vai lá, baixa o link ativo que tá na descrição do vídeo, coloca meu código você pode ganhar até 80 pila, e também aí tem a nossa parceira aqui, rapaz, que é a Xzone, a Kodashop e a 1xbet o link vão tá na descrição, tamo junto, cara, vamos tentar pegar pelo menos, gente, pelo menos dessa vez, né tem uma sorte de pegar com menos de 100, né, eu tô com 15 mil diamantes, isso me garante mais umas 150 invocações tô com 772 gemas, cara, eu realmente, os últimos banner, eu peguei todos eles lá no final, lá pro fragmento só que dessa vez, cara, dessa vez vai clarear, e a gente vai conseguir pegar com pouco então deixa o like pra fortalecer e se inscreve, beleza? eu vou começar no Hades, porque eu tenho fé que no Hades vai dar bom que foi no Hades que a gente começou, então tudo indica, tudo indica, tudo indica que o berequetê, que a tabamba vai funcionar, né, e a gente vai pegar com poucas invocações GT tá olhando por mim dessa vez, GT? vamos lá, GT, olha por mim, GT olha por mim, ou me dá bastante orfeu, né, GT? né, também serve se você quiser me dar bastante orfeu, viu? né, vamos lá, a gente vai aqui, 100zinho aqui, não vai precisar chegar no 100, pai vamos lá, a gente começa na empolgação danada, deixa eu nessa empolgação, sua danada deixa, pai, vá deixa eu nessa empolgação, não tira a minha empolgação não, GT tira não, dessa vez, dessa vez eu tô hypado, né eu tô com o jogo instalado, tô jogando tudo direitinho, todo dia, todo dia mesmo no canal, todo dia não rasga meu toba não, minha filha não rasga meu toba não vamos lá cara, parece que minha conta é foda eu fiz agora, em várias contas e a gente pegou vários fragmentos na minha conta tá vindo um, um, dois fizemos 40 invocações aqui, rapidinho tava indo 3, 5, 8 é isso, eu peguei 2 fizemos 40 invocações, cara pegar 5 fragmentos lembra que o cara do osso crespo ia atirar lá no Araia daqui a pouco a gente vai lá primeiro eu vou, vou, vou no Ar, na verdade a gente não vai lá não a gente vai precisar ir lá não eu nem vou lá, nem vou chegar perto de lá a gente vai pegar aqui, a gente vai pegar aqui no Ar, cara antes das 700 aqui, eu não vou precisar ir no Araia vamos lá GT sua ordinária não vai flopar minha porra de minha gema não porque os fragmentos tá baixão cara, essa conta tá amarrada, não é possível não é possível, solta ela GT solta ela eita, olha a quantidade de fragmentos aí no Araia nossa senhora, cadê o Araia? fica perto de quem? o Araia fica perto do Pegasus Araia vamos ver, na pepeca do Araia vamos ver se a Cal tava certa, meu pai se a Cal tava certa, porque o Ad não tinha mais nada vamos lá BDQT 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 vai BDQT cara, não vem nem S que porra é essa com um fragmento tomar no topo de descarrego, meu irmão que viagem é essa GT? que porra é essa? caralho venha mu nossa senhora murmura não mimi 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 ah mimi qual que? vamos lá 34 caia acontecendo vêm vou Dava Isso mesmo. Força Severa Será, velho? O Camus foi nestante, cara. Vamos mais um pouquinho aqui. Camus é meta. Isso é 100 de invocações. Estou com 25 o fragmento. Já fui mais de 100. Vamos, GT. Cara, mas está muito flop. Ela é 19 o fragmento. Rapaz, eu acho que minha conta está azicada. Ela está amarrada, velho. GT, sua delícia. O que é que eu preciso fazer para você me dar? Me diga. Me diga. Um beijo grego. É o que você quer? Fala. Vamos ver o Camus. Fala, GT. Fala, GT. Fala, GT. Fala aqui, Aquário. O meu Camus. Se Afrodite de Maria flopado, rapaz. Flopado. Foi lá, não pegou nada. O canal é o Camus, Maria. O canal é o Camus. Ele está aqui. Está aqui na última do canto direito e virado para o esquerdo. Vai, agora. Um fragmento. Sério. Vamos lá. Pelo menos mais fragmentos. Vai, vai. Pandora e quatro fragmentos. Pandora. Rapaz. Se eu flopar As gemas dessa conta Dá uma raiva Dá vontade de parar de jogar Pelo menos tá vindo S Não vou reclamar não Porque agora melhorou A GT anotou meus D E tá soltando Agora eu curti Agora eu tô alto a estral Agora tá dando bom Diga filhota Agora tá dando bom Agora tá dando bom GT agora tá no naipe GT tá na fita É agora Vai meu pai 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 Vai Vai Olha esse flop gente Na moral Soneca Vou no soneca cara Soneca tá com sorte Soneca tá jogando axe lá rapaz Soneca tá com sorte Soneca tá com sorte cara Você tem que botar no Atos Infinity Põe a camisa na cabeça E faz aquele barulho No microfone que vem Será apanhão? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo lá Vamo lá Ah meu ovo Meu ovo O que que é o Que porra é essa? Eu cortava no SNR do Severo Pra fazer um gif Pra fazer uma mensagem Eu deixava ele já notado Rapaz Cara Vai em quem A MSR Eu ia no gêmeos Eu falei Gêmeos é sucesso Se esse gêmeo flopar Vou te dar banho Viu Ele falou que é o gêmeo Melhor pegar Viu Vamos ver hein Pai É agora Confiando nos gêmeos Hein Ô GT Não flopa A porra da gêmea Não Máscara Eu senti que está no pênis do tourão Manda lá Que porra Tá na mandiula do tourão Que viagem é essa Vicente Que viagem é essa Caralho Em peixe Você não confia Já fui em peixe duas vezes Esse peixe seu Tá flopado Tá flopado Ô meu pai 500 ainda dá tempo GT Dá agora Ainda tá em casa GT Puta que pariu Vai tomar no meu Toba Puta que pariu Vou parar de jogar Essa porra Não tá me fazendo bem Não Vou colocar X-Infinity Vou colocar Meu dinheiro todo lá Não gasto mais um real Nessa porra não Você tá doido GT Isso não é de Deus não Isso mata nosso coração Nossa senhora Nossa Meu signo Vamos lá Câncer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Death 2 Vamos lá Vamos Death Vamos Death Venha Venha Death Vai Confia Confia Porra não era você que eu queria não Eu queria o outro porra Né porra Porra Tu flopou Cara Nossa Ah cara Não queria não Né na binga do tourão Né porra Chamei e veio Ah cara Ah cara Ai irmão Vamos lá Vem um fragmento Gente eu tô na zona nebulosa Cara Vai ter que vir Vai ter que vir no sum Porque pelo fragmento você não pega Cara É Fragmento não pega mesmo não Véi Ah Ai Severo Que isso Eu tô na zona nebulosa Véi Eu vou parar de jogar Bastante ceia velho Na moral Não é possível não Cara Não é possível não Esse jogo Acaba comigo Cara Ó Vá lá Chris Não Esse jogo Acaba comigo Cara Depois daquele Caindo Vem esse Agora Mano Ah pá A gente fez Várias invocações Aqui agora Pegou lindo Foi delícia Cara Como é que pode Isso Como é que eu consigo Flopar Vem Puta Que pariu Porra Que viagem é essa Veio Na moral Que porra É essa Eu também Na moral Cara Não é possível Cara Filha de um Rapaz Nossa Senhora Desgramada Que porra Nossa Toma De um Toro Não deu não Deu não Deu não Deu não Caralho Vou no meio Na cobra Vou pegar na cobra A cobra é aqui Ó Cobra vai dar Nossa Senhora Que porra É essa Caralho Velho Não é possível Isso Rapaz Nossa Senhora Ô Ô Ô Ô GT Pô Você me Fudeu Viu Eu tinha Um gatinho Nossa Senhora Tomei Lá Dentro Puta Que Nossa Senhora Será Você Vai Levar Todas As Minhas Gemas Miserável Esse Cabum Com Custa De Mena Você Não é Você Não é Acabou 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 e olha isso cara e olha isso cara vou fazer um fazer uma parada aqui parceiro fazer uma parada aqui que eu vou pegar agora na moral gente ó escudo para me proteger e flopou velho flopou 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 e olha isso cara ele nem pega para o fragmento viu e nem pega cara é não dá não dá para jogar e não confia vou aqui é confia é é o dobro da metade irmão é o dobro da minha conta para ficar assim se duvidar é o dobro da metade da metade vai pegar tá ligado é tem lógica não não tem lógica não me fudir tomei lá no meio do ano toda que eu no dia um subou fudeu sua porra e a cara eu vou mandar real eu só vou mandar real eu só só para quando eu pegar nem adianta oito fragmento mas não quero mais fragmento não foda-se eu vou me faz a porta essa conta vou vender ela eu vou vender ela eu não aguento ver mil contas e eu não aguento ver essa é só você se virar e eu vou contar de casa por nem sei se vale mil reais nessa conta mais e minha vai tomar no seu acabou rapaz como é que eu dobro impossível seu dobro como é o eu faria não vai não então não 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 tá falando que eu matar do coração né é bom na pena beleza é a pena é que tá né tá bom Tá certo, não vou nem falar nada Tá ok, ok, bom Tá bom Já prevejo outra fatura de 1.600 ponto Olha isso Miserável Na moral É o dobro de chance na metade e não vi Olha isso Cara, flopei minha conta de novo Que porra é essa Que cabruco é esse GT Que porra é essa Nunca retanto na minha vida KKKKK É, eu tenho que refrague bastante Tá com Acabou 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 Pra acabar Pra exorcitar KKKKK Você vai precisar de uma Denta gemas Você vai abrir as caixinhas vermelhas E pegar os quarenta E pegar os quarenta E pegar os quarenta E pegar os quarenta E ter Na moral Porra é que está Porra é que está Porra é que é azarado Também, né Mas não é mais azarado Que eu nem fudendo Todos Pode pegar todos os últimos Banner E aí você vai ver Eu me fudendo todo Não é nem fudendo Não é possível Isso aqui não tem lógica Isso aqui Bota aí Faz favor Bota aí Bota aí Isso aqui não tem lógica Severa Não para Vai Vai forte Vai com tudo A gente quer ver você Ir com tudo E só parar Quando tiver doendo O dedo de tanto invocar Vou com tudo, né Dá no cachorro aí, filha Dá no cachorro aí Prego, filho Que prego Pega aqui, filho Ali, filho Ali, ó Pega aí, ó Deve ter uma vasilha aí dentro Leva pra lá, pra sala Leva pra lá, pra sala É, é isso aí Eu levo pra sala, filho Leva tudo aí, filho Leva tudo Leva tudo Porque senão Eu vou acabar Pistolando pra cima de você Ó o cachorro aí Ó o cachorro aí Ó o cachorro aí Ó o cachorro aí Vamos lá Vamos lá É agora, meu pai É agora Vai, confia Confia Cara, é impossível É impossível É impossível Eu não sei nem onde eu vou É impossível É impossível É impossível Eu vou em quem Eu não sei, cara Eu tô perdido Eu tô desorientado Eu tô desorientado Pandora Pandora sempre foi minha paixão Né, véi Pandora É ela que vai salvar É, ela chegou até comida Chegou até comida Aqui, ó Ó, comida Comida tá aqui Eu não comi a comida O cara Cara, essa Vem lá Pandora Só porque eu falei Que veio ela mesmo Né, véi Pô, Pandora Mas eu sei A gente sempre sabe Né Mas não é você Traz o Alône Traz o Alône Vamos lá Traz o Alône Traz o Alône Por favor Traz o Alône Traz Traz Quanto esse Alône De custou Tudo O que eu tinha É a GTF DP Levou tudo Cara É Olha, eu Estou afastado Eu não sei Como é que vai ser Sua reação Quando você pegar Ele Cara, eu sou Muito azarado Na moral E é pra minha conta A gente fez agora Várias invocações A gente pegou Várias invocações Nossa senhora Aquele pavão Maiura Me salva Maiura Por favor Me salva Maiura Salva Nós Salva Nós Maiura Salva Nós Cara Véi É o Kazuki Apareceu na calça Véi A moral Tô com azar Kazuki apareceu Vai me dar sorte Mas não tem nem mais sorte Eu me fodi todo Véi Acabou Cheguei Fudeu aqui Pai Eu não sei nem Qual bano é mais Que eu Tu me fuditou De novo É Deixa eu ligar aqui Vou botar na cabeça Debaixo É Peraí Não Escorpião Tá flopado Escorpião Tá flopado Peraí Deixa eu ver a cal aqui Peraí Que eu sou Peraí Rapidão Vou ligar Vou ligar Aqui Peraí Peraí Vai chat Falei 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 É dobro de SES e vem outros S3. 3, não. Só rindo, velho. Vai no Hades agora, mano. Tá nele, nossa. Acabou! Acabou! É, é, não. É impossível, cara. Não, cara, não tem condições. É o dobro, como é que é o dobro de um inferno que deu três, duas antenas e um Hades, velho. Não, velho, velho, não é isso. Não, 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 não. Metade de novo? Na metade. Não. Tem sorte do azar. RIP BOGA. Não. Rapaz, velho, é, velho. Sem noção, velho, mais de 600 gemas, velho. Mais de 600 gemas, cara. Se não é de Deus, não, velho. Se um dia fizeram um compilado de vezes que você agora faliu no banner, vai ter vídeo por duas horas, velho. Tem, velho, muito vídeo, velho. Olha, olha, é sério. São mais de 600 invocações e eu ainda nem peguei pro fragmento, cara. Até o fragmento nessa conta tá flopado. Todas as outras eu peguei bastante fragmento. Ainda não pegou pro fragmento ainda não, velho. Acabou! Acabou! Só tem 5 frags na... A não ser que ele dê sorte na caixa vermelha, se ela ainda não pegou pro fragmento. Cara, eu não quero pro fragmento não, velho. Eu pistolei, velho. Eu vou até pegar esse desgra... Velho, eu não tô nem aí pro fragmento aí, velho. Pode fazer ali o fragmento, eu não vou parar não, velho. Cara, sem, 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 sem... Sem qualquer noção, cara. Sem qualquer noção. Sem... Sem argumento que eu... Fiquei triste quando eu flopei meu gatinho com esse banner. Mas agora vendo tu sendo pior, que eu fiquei... Ah, te feliz... KKKKKKKKK Que que será? Ai ai... Acabou! 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 770 invocações e não tem nem o fragmento irmão nem o fragmento nem o fragmento é isso mesmo eu quero que ela gostar né eu quero que o cara pistola pistola errado né que ela é pior que gosta disso velho é o que eu fazendo isso aqui eu tô e tem que sentir bem vai cabrinho pode ver cabrinho para exorcizar o último fantasma que voltava coragem força valentia foi foi do meu acho que foi o primeiro O primeiro flop da conta foi o possinal, mano, por 700 tiros. Rapaz que liagem essa. Minotau ainda! Minotau, hein? Cara eu pistolei, eu tenho que jogar o Severo, eu tinha pedido e eu não vou agora me dar 700 tiros. Para acabar! Caraca, velho. Parabéns! É, como derramam para ele. Ô Sans Leandro, obrigado aí, parabéns, viu? Muito bom, pegou. Ai ai. Tranquilo, a Lone veio de boa. Aí vem dois, né, ali, agora. Ai, ai, ai. Aí é a Lone, mas não veio sozinho. Ai, gostou tudo que eu tinha. É, muito bom, DT. Ela tá esperando agora que eu bote mais dinheiro pra ter gema pra fazer o gatinho. Eu vou botar meu ovo. Deixou soar contra a Lone. Só uma gema, só. Ópa, 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 ópa aqui, ué. Pelo menos eu vou perder o carbo de um máquina. Pelo menos eu vou perder o carbo de um máquina. Será que você viu o que você queria e o que te custou? É, é, gente. Deu ruim. Deixa o like aí pra fortalecer o vídeo aí porque eu me fudi, véi. E like aí.